Deus que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre, para sempre, Pai. Após fazemos oração modelo, que o teu filho amado Jesus nos ensinou, eu peço pela vida deste homem, desta mulher, desta moça, deste rapaz, haha, eu peço pela vida de cada filho e de cada filha, que este dia, seja um dia de vitória, que este dia, o senhor possa marcar este filho e esta filha, Pai. Toca agora na vida deste empresário, deste comerciante, homens e mulheres de negócios, sejam tocados agora, pelas tuas mãos divinas. Oh, meu Deus, leva o povo hoje à noite lá no Brás, naquela quarta-feira da vitória, onde eu, meu pai e a missionária Darla, estaremos ali com um grupo de pessoas, orando, profetizando, e dizendo que Jesus Cristo é o nosso senhor. E que, operando esse Deus, não tem quem possa impedir, pai, aqueles que ouvirem hoje esta voz profética, sejam tocados e abençoados, é o pedido da minha alma, certo na tua resposta, meu Deus. Visite agora, visite agora os hospitais, os presídios, as casas de recuperação, visite agora os garis, visite agora aqueles que estão debaixo de uma ponte, visite agora esse trabalhador, esse metalúrgico, esse motorista, esse empresário, este comerciante, esse doutor, esse doutor, enfim, este rico e este pobre, porque rico tem luta de rico e pobre tem luta de pobre, e os dois necessitam da tua misericórdia, é o pedido da minha alma, certo na tua resposta, amém, Jesus, amém. Parem nesse instante, referência no lugar, eu sinto que o meu Deus quer falar, Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus, em nosso meio, vai falar, Deus, tem uma palavra pra você. Preste atenção, eu quero que você preste atenção Não, eu duvido você não chorar Eu duvido você não se emocionar Entre tantos testemunhos que eu soltei aqui Nesses dezenove anos, dezoito anos que eu estou nessa emissora Eu estou aqui há dezoito, na realidade eu estou há dezenove anos na musical Eu fiquei um ano depois de uma saída e voltei Dia 1º de abril de 2004 1º de abril de 2004 Eu voltei 37 anos que eu silvo a Jesus 32 anos só de rádio Eu nunca me emocionei tanto Meus irmãos, eu nunca me emocionei tanto Como eu me emocionei essa semana E daqui a pouco eu vou soltar esse testemunho aqui Que é vibrante, é emocionante É simplesmente sensacional esse testemunho Eu vou soltar daqui a pouquinho Esse testemunho E eu tenho certeza Eu estou dizendo que eu tenho certeza Que vocês vão glorificar muito a Deus Quem realmente ama as almas Quem quer ver pessoas salvas por Jesus Eu faço batismo todo mês na nossa igreja Pra quem fica aí falando Ah, vocês não pregam isso É que vocês não entendem o ministério E fica falando besteira Ó, eu batizei o mês passado lá na igreja 14 almas E... Domingo agora eu batizei mais 9 Eu já batizei 23 almas 23 almas Eu batizei É... Nesse janeiro e fevereiro Tem pessoas que falam besteira Mas eu não vou me atrapalhar com vocês não Tá bom? O que Deus tem feito É coisa muito linda Deus está salvando muita gente Vocês não tem noção O como Deus está salvando E daqui a pouco eu vou pôr esse testemunho aqui Eu duvido você não chorar Eu mudo de nome, pastor Diácono, presbítero e evangelistas Eu duvido você não dar um glória a Deus Se você não dá um glória a Deus do lado Porque você está desviado Tem que voltar pra Jesus hoje É muito forte Meus amados Hoje à noite nós estaremos no Brás É a quinta reunião Da quarta-feira da Vitória Deus está usando muito a missionária Dali Está pregando demais da conta E eu acompanho ela com toda certeza Eu gostaria que todos vocês hoje estivessem no Brás Na Piratininga 567 A partir das sete e meia da noite Ok? Deus abençoe vocês Eu quero que vocês Estejam conosco hoje A partir das sete e meia da noite A partir das sete e meia estejam conosco hoje Vai ser muito forte O que Deus vai fazer De imediato Fala comigo assim O meu nome É Jó 42 Repete comigo O meu nome É Jó 42 Fala pro diabo ouvir O meu nome É Jó 42 Jó 42 Jó 42 Jó aquele homem Que adora a Deus Acima de todas as coisas Jó aquele homem rico Sim Quem diz que é pecado ser rico? Você não pode É amar riqueza Porque muitos Nesta cobiça De riqueza Se desviaram da fé Quem diz que você não pode ser rico? Pra começar Jesus era rico Um dia eu falei isso na igreja Causei uma confusão Tão grande A irmã disse Jesus era rico Misericórdia E teresia Eu disse Vamos pra Bíblia Hã? Vamos pra Bíblia A Bíblia diz que Jesus era rico sim A Bíblia diz que Jesus era rico sim Ele se fez pobre Por amor de nós Mas Jesus era rico sim Bíblia sagrada Segundo Coríntios Nove Opa Segundo os Coríntios Oito nove Jesus era rico Segundo os Coríntios oito nove Porque já sabeis a graça De nosso senhor Jesus Cristo Que sendo rico De novo Afirmativo Segundo os Coríntios oito nove Porque já sabeis a graça De nosso senhor Jesus Cristo Que sendo o que? Rico Jesus era o que? Rico Por amor de vós Se fez pobre Se fez papel Nunca foi Para que pela sua pobreza Enriqueceis Jesus Jesus veio das mansões celestiais Já viu pobre ter mansão? Nunca vi pobre ter mansão Já viu pobre ter a calçada dele ser de ouro? Já viu pobre os muros ser de cristal? Se para colocar um luz de cristal eu não dou conta Mais um muro Então Jesus sendo rico Ele se fez Nunca foi Você não está entendendo? Jesus de Nazaré Ele não nasceu na manjedoura Ele passou pela manjedoura Ele nasceu aonde? Na manjedoura? Não Ele passou pela manjedoura Jesus veio das mansões celestiais Você lembra quando Aquele cego Jesus está numa ala de cego E Jesus vai passando E um cego pergunta Quem é que está passando? E alguém grita É Jesus de Nazaré E o ceguinho diz como que é E todo mundo Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Mas de repente um cego grita Jesus Filho de Davi Jesus vira e diz Como que é? Quem falou pra esse homem Que eu sou da terra de Davi? Quem falou pra esse homem Que eu sou rei? Me traga aquele homem Ei Eu sei que ele é Jesus De Nazaré Pra ir na Augusta Pegar prostituta E transformar Em mulheres de Deus Eu sei que ele é Jesus De Nazaré Pra ir lá na Cracolândia Pegar cheirador de cocaína E maconheiro E que ficou a marica Dia e noite Chupando aqueles trecos De craque Ele é Jesus de Nazaré Pra ela não morrer o macaco Pegar uma miséria Que nem eu E transformar No pregador do evangelho Ele é Jesus de Nazaré Sim Vai debaixo da ponte Pra ir nas Meiras do rio Tietê Mas até quando Você vai conhecer Só o Jesus de Nazaré Será que não está na hora Você conhecer o Jesus Filho de Davi Aquele que vem da vida E vida com abundância Ei Jesus era rico E se fez Papel Nunca foi Pra chegar até a mim E chegar até você Jó é um homem rico A Bíblia diz Que Jó era Não, 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 não Bill Gates era Fichinha perto de Jó Bill Gates está Entre os homens ricos Jó não era Entre os Ele era o maior No afirmativo Do oriente Silvio Santatim Dá pra engraxar É o sapato de Jó Eu estou falando que Jó Ele era o maior Está no afirmativo Jó de número um Esse homem Ele era rico Muito rico Jó de número um Diz que esse homem Ele era muito rico Havia um homem na terra De Uros Cujo nome era Jó Este era homem Íntegro Reto Temente a Deus Quem diz que o rico Não pode temer a Deus O deputado O governador O prefeito Quem diz que rico Não pode temer a Deus O empresário O dono do Carrefour O dono do Extra O dono do Quem diz que rico Não pode temer a Deus E era esse homem Um homem honrado Reto Temente a Deus E se desviava do mal Meu Deus do céu É um dos melhores modelos Do antigo testamento Porque velho É o seu avô Velho é o seu avô É o antigo Antigo e o novo O velho testamento Por sua conta É o seu bisavô Aí começa a falar Dos seus filhos E começa a falar Do seu gado Começa a falar Dos seus ovelhos Então no Jó primeiro E começa a falar Dos seus rebanhos Só que esse Jó Ele fazia uma coisa Que tem pessoas Que não entenderam Esse ministério ainda Jó ele Se levantava Todos os dias De manhã Para ofertar Porque adorar No passado Era ofertar Adorar É apresentar O locais Adorar no passado Era um presente Jó levantava Todo dia E sacrificava Ao senhor Sucedia Pois que Decorrido O turno De dias De seus banquetes A B diz que esse Jó Ele santificava Ele ofertava Ele clamava a Deus Oferecia holocaustos Não só por ele Mas pela sua mulher E pelos seus filhos Eu estou no Jó Um, quatro e cinco E diz que Jó Fazia isso constantemente Eu conheço pessoas Que colocam oferta Todo dia Deus sabe disso Eu vou voltar Todos os dias Faz exatamente dez anos Que eu vou para o altar Todos os dias Ei Mas de repente Começa a vir as notícias ruins Ô Jó Pois não Apareceu ladrão Hã? Mataram os funcionários E colocaram fogo Nas ovelhas Ô Jó Eu estou sabendo Das ovelhas Não, não, não Jó Agora os camelos Vieram ladrão Levaram os camelos Mataram os funcionários E só sobrou eu Quando aquele Estava saindo Vinha o outro Jó Nós já estou sabendo Já É das ovelhas Não, não, não Jó Agora As jumentas Quando Sai um Vinha o outro Jó Ele diz Eu já estou sabendo Da jumenta É você que reclamou Que perdeu uma empresinha De vinte, trinta mil É você que está reclamando Que perdeu um carro Eu não estou falando De alguém que tinha Uma empresa Eu não estou falando De alguém que tinha um carro Ou tinha vinte, trinta mil Na conta Não, não estou falando De alguém que tinha uma empresa Que faturava trinta, quatro, cinquenta Cem mil por mês Estou falando do maior Homem do Oriente Quando um chegou Diz Eu estou sabendo É da ovelha? Ele disse não É da jumenta? Ele disse não Então é do camelo? Ele disse não Então é o que agora? Ele falou Seus filhos O que? Os seus dez filhos Hã? O que aconteceu Com os meus filhos? Estavam todos Dentro de uma casa E veio um vento Do deserto O vento do deserto É vento maligno É vento contrário É aquele vento Que quis enfrentar Jesus Mas Jesus venceu ele O vento de Jesus É favorável Não é contrário Esse vento que está aí É vento do diabo Tem só com jejum E oração e oferta Só com jejum E oração E oferta E dízimo Você não vai vencer Se não orar Tu vai morrer Se não jejuar Você não vai vencer Se você não voltar A ser crente de verdade Tu está no vinagre Entra do hospital E não sai Entra na UTI E não sai Mas quem tem Jesus Se entrar Sai Você vai inventar Eu estou sentindo Vai enfrentar Essa tempestade Vai vencer O que aconteceu? A casa caiu E os seus dez filhos Morreram Morreram A mulher de Jó Disse Não Isso não Jó Maldiçou O teu Deus E morre Porque na hora De ir para o shopping É o nosso Deus Na hora De ver o apartamento Eu te amo Fofuxa Você é o homem Da minha vida Deus é maravilhoso Na hora De comprar um carro Amor Amor Eu posso escolher Amor A cor Você é o homem Da minha vida Você é o homem Que eu pedi Para Deus Amor Mas tem um ditado Diz que quando a fome Bate na porta É um tal de amorzinho Pular pela janela E eu sei muito bem O que é isso Agora o maior do oriente Perdeu tudo E Deus ainda Concevou uma mulher Para ficar buzinando A vida dele Vinte e quatro horas Amaldiçoa Deus Deus esqueceu de nós O que adiantou Ficar dando oferta Jó Aí fica lá Vai lá dar dinheiro Para o missionário Vai Vai levar dinheiro Vai lá Vai voltar Jó Vai O grande fazendeiro Não tem uma vaca E aí Jó Jó olha para ela E diz Olha aqui mulher Deus deu Deus tirou Bendito seja o nome Do senhor E Jó agora Arrapa a sua cabeça Ele que dizia Satanás Ainda faltou O cabelo Ter cabelo Naquela época Era uma honra Arrapou a cabeça Ele rasga Suas vestes E mostra Sua vergonha Ajoelha No chão E adora Deus Ei Com dinheiro Sem dinheiro Adora a Deus Com empresa Ou sem empresa Adora a Deus Com mulher Ou sem mulher Com marido Ou sem marido Com filho Ou sem filho Com saúde Ou sem saúde Ei Aprenda a adorar A Deus Acima de todas As coisas Eu estou sentindo Deus Aqui Eu estou sentindo Oh Bendito seja o nome E o amor É tudo Inferno Estudar No sair do ventre Da minha mãe E é luz que voltarei Para lá Tudo que eu tinha Era de Deus Deus me deu E ele mesmo Tomou Cai por terra O inimigo De Deus E louvado Seja o nome Do senhor Jó batia no peito E dizia Eu sei Se a minha mulher Não sabe Não tem nada a ver Se os meus amigos Não sabem Não quero nem saber Se as religiões Não sabem Eu não quero nem saber O importante Que eu sei Que o meu Redentor Vive E a qualquer momento Ele se levanta E muda a minha história E crê em Deus Não dê ouvidos Irmão, essa pete vai passar Ouvidos Esses ladrões de sonhos Vão sumir da nossa frente Esse vento que vem Do deserto Vai embora No nome de Jesus Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Eu quero todo mundo Hoje num ato profético Você vai vir pro altar Mesmo desempregado Mesmo endividado Mesmo doente Mesmo com morte Na família Mesmo com morte Na sua casa Você vai vir pro altar Hoje Primeiro eu quero que você me mande o seu nome E manda assim ó Jó quarenta e dois Maria Jó quarenta e dois Antônio Jó quarenta e dois Todo mundo vai vir pro altar Hoje com uma primícia Antiga E mais quarenta e dois reais Ou uma primícia atual E quarenta e dois Todo mundo vai colocar Hoje numa vontade de Deus Cento e quarenta e dois Ou duzentos e quarenta e dois Vai ser uma marca Agora eu quero que você fale Durante o dia todo Eu sou Jó quarenta e dois Fala pro diabo ouvir Eu sou Jó quarenta e dois Então eu sou restituições Então eu sou o melhor de Deus Então eu sou vida longa Eu sou Jó quarenta e dois Ei E o senhor mudou a sorte de Jó Quando ele orava Jó não desistiu Jó perseverou Ei Não são do leão Não são do touro selvagem A visão da águia Todo mundo manda o seu nome aqui agora Se você tá sentindo Deus aí Só me manda o seu nome E manda Jó quarenta e dois Eu sou Jó quarenta e dois Grava o seu nome agora Eu sou Jó quarenta e dois Você vai ver o que o papai do céu Vai fazer na sua vida Ainda nesse primeiro semestre Haverá restituições A glória da última casa Será maior do que a primeira Eu tô sentindo Deus aqui Papai falou comigo quatro e meia da manhã Manda o seu nome aqui Jó quarenta e dois Nove 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 meia cinco Quatro um dois um Só quem crê Eu sou Jó quarenta e dois Manda aqui Belo eu sou Jó quarenta e dois Belo se queira Manda o seu nome aqui agora Não importa Ou cento e quarenta e dois Ou duzentos e quarenta e dois Não importa Me manda aqui Você vai ver o que o papai vai fazer Eu sou Jó quarenta e dois Eu sou Jó quarenta e dois Nove 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 meia cinco Quatro um dois um Ei papai tá falando Que haverá restituições De Ribeirão Pires Eu sou Jó quarenta e dois Nove 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 meia cinco Quatro um dois um Só quem crê em restituições Só quem crê que o melhor de Deus tá chegando Talita Correia Eu sou Jó quarenta e dois Nove 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 meia cinco Quatro um dois um Só quem lhe acredita Ah lindo eu sou Jó quarenta e dois Eu sou Jó quarenta e dois Jurema Eu sou cristiano Eu sou Jó quarenta e dois Jó quarenta e dois O senhor virou o cativeiro de Jó Quando ele orava Daqui a pouco eu faço a oração da virada Vai virar Vai virar Deus vai virar Vai virar tudo Esse cativeiro vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Jó quarenta e dois Deus deu o dobro Deus devolveu os filhos E ele viveu ainda Cento e quarenta anos E viu os filhos dos seus filhos Até a quarta geração Quem mandar o seu nome aqui na palma da minha mão agora Papai vai dobrar seu patrimônio que você perdeu Papai vai te dar lindos filhos transformados e cheios do Espírito Santo E papai vai aumentar os seus dias de vida O provérbio 316 diz que quem ama a Deus as vidas das coisas Quem dá suas primícias tem vida longa na mão direita E na esquerda tem prosperidade e honra Creia, mas creia mesmo Eu tô sentindo Deus aqui nos estúdios Feliz do empresário, feliz da mulher, feliz do homem Ivone, Jó quarenta e dois Cassiano, Jó quarenta e dois Camilo, Jó quarenta e dois Eu sou o Gessé, Jó quarenta e dois Deixa eu ver essa aqui, deixa eu ver essa aqui Jó quarenta e dois Rosalina de Osas Jó Só quem crê que Deus é o mesmo de ontem e hoje eternamente Vai, 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 vai Nove, 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 meia, cinco, quatro, um, dois, um Se você acredita Ele é Zé, Jó quarenta e dois Raquel, Jó quarenta e dois Eu gostaria que um monte de pastor Eu gostaria que pastores Gravassem aqui Obreiros e obreiros Fala assim, eu sou obreiro José, Jó quarenta e dois Eu sou pastor tal, Jó quarenta e dois Grava pra mim Eu quero umas dez gravação A Débora, eu sou Jó quarenta e dois A Nilton, eu sou Jó quarenta e dois Cícia, eu sou Jó quarenta e dois Carlos, eu sou Jó quarenta e dois Eu sou o José, Jó quarenta e dois Eu sou a Rosalina Eu sou a Maria Miguel Aonde você estiver me ouvindo agora na terra Eu tô sentindo o teu Me anda, me anda, me anda, me sai Me anda, me anda Ouça essa voz profética Papai tá dizendo que quem vem pro altar hoje Mesmo desempregado Mesmo endividado Mesmo com o nome do Serazes PC Banco Central Papai manda dizer que você ainda vai ter pra emprestar E não vai tomar emprestado Teuteronômio vinte e oito doze Papai manda dizer que ele vai te exaltar na terra Não por causa do dinheiro Não, não, não O dinheiro pra manter a obra de Deus O dinheiro pra manter o altar aceso O dinheiro é a oferta É o sacrifício É a lenha É O dinheiro é isso Que no passado era representado por animais Hoje a oferta que vai portar Representa no Antigo Testamento A ovelha, o bode O sangue Hoje não Hoje não Hoje nós estamos já lavados pelo sangue de Jesus Só me manda assim O Ruth Jó quarenta e dois Roberto Jó quarenta e dois Eu tô dizendo que o Jó quarenta e dois é o dobro de Deus O Jó quarenta e dois é o melhor de Deus O Jó quarenta e dois é os filhos transformados e cheios de Espírito Santo O Jó quarenta e dois é abundância, prosperidade e aumento de dias na terra Ei, quem tem promessa não morre Enquanto a promessa não se cumpre Eu creio Nove, 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 meia, cinco, quatro, dois, um Seja crente Seja crente, não seja crentino Creia na oferta, creia no dízimo, creia no jejum, creia na oração Creia na pregação do evangelho, creia no arrebatamento da igreja Não seja crente miojo, não seja crente Nutella Seja crente raiz Olha eu aqui, ó Mesmo que eu seja No final do ano você vai cantar esse sino Olha eu aqui, que pensou que eu tava falido Acabado, destruído, com depressão Olha eu aqui, raça de víbora O palco não vai ver porque você sabe o que vai acontecer, né? O mar vai engolir tudo, né? O mar vai engolir muita gente Ei 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 Eu sobrevivi Canta, canta Olha eu aqui Ninguém vai Minha vitória Aleluia, Deus de mistério Não tem processo, não tem câncer, não tem Hades, não tem infarto Não tem separação, não tem traição Não tem corona, não tem desgraça na terra Que vença a minha fé O inimigo até pensou Missionário, eu tô arrepiado e chorando Você vai arrepiar agora que eu vou soltar esse testemunho Só que aconteceu domingo agora Banco Itaú Agência zero um Oito cinco A conta é quinze nove cinco cinco Dígito cinco Não deixa a voz da mulher de Jó falar na sua mente Deus esquina Para, você não pode Não deixa aquele demônio que falou na boca da mulher de Jó falar na sua cabeça Vem pro altar hoje mesmo falido Vem pro altar hoje mesmo devendo Vem pro altar hoje mesmo na mão de Fecto Agiota Não deixe de vir pro altar hoje Um cento e quarenta e dois A primícia antiga e quarenta e dois reais Que é um ato profeta Ou duzentos e quarenta e dois Ou quinhentos e quarenta e dois Ou mil e quarenta e dois Faz o que papai mandar Tá bom? Chorar, cê vai chorar agora Presta atenção Vibrante Emocionante Sensacional Presta atenção No que eu vou soltar Agora Senhor missionário Meu nome é Nacima Eu fui por trinta e dois anos Muçulmana E eu respeito A todas as Religiões Mas eu quero contar rapidamente Para o Senhor O que Jesus está fazendo Em minha vida Amém Eu passei pelo calabouço Da depressão Eu tentei suicídio Por duas vezes E eu tinha o chamado Eu fui pra igreja E o Senhor Muito, muito, muito Atencioso Amém Bondoso Com esse coração Do tamanho do mundo Fez eu ter a certeza Que a religião Que eu seguia Não era Deus O Deus vivo O Deus Que entregou O seu Filho Santo Na cruz Para nos salvar Salvar essa humanidade De todo pecado De toda enfermidade De toda maldição Aleluia No domingo Eu desci as águas Foi um culto Muito maravilhoso Hoje Às dezenove e trinta A missionária Darly Pires Estará na voz Louvando a Deus Glorificando e exaltando O nome santo De Jesus Cristo Hoje eu falo de Jesus Ele pode fazer A obra com qualquer pessoa E eu sou uma delas Eu glorificava O nome de Maomé Maomé Salalau Aleluia O profeta Maomé O profeta Maomé E o nosso livro Era o Alcorão E hoje o meu livro É a Bíblia Hoje o meu livro É Jesus Cristo Eu vivo em Cristo E eu estou muito Muito, 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 muito feliz Obrigada Missionário Obrigada Missionária Darly Pires Obrigada A todo esse ministério Essa obra abençoada Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Por essa oportunidade Meu pai O senhor me salvou Está salvando a todos Da minha família Aleluia Obrigada Louvado Seja o nome Do seu filho Santo Jesus Cristo Amém Ah 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 Feliz de quem o socorrer essa obra hoje Cente e quarenta e dois reais Quanto vale o seu relógio? A roda do seu carro? O seu celular? Quanto você gastou de restaurante final de semana? E você briga por causa de cento e quarenta e dois reais? Chama alguém de picareta, ladrão e falso profeta Se você é salvo um dia você ouviu um programa de rádio custou dinheiro Se você é salvo um dia ligou a televisão custou dinheiro E hoje eu não concordo com isso e hoje eu não concordo com esse tipo de coisa Você tem que se converter rapaz Você tem que se converter As vozes da mulher de Jô Aqui não invade Aqui é altar todo dia Aqui é primícia todo dia Quando eu não tenho eu digo Deus vai prover e no outro dia ele provê Feliz de quem mandou o nome aqui agora Nove 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 meia cinco quatro um dois um Só me manda assim ó Só me manda assim Oh meu Deus do céu E aí Então E aí E aí Só me manda assim